Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, falei para 14, para 15 anos, para eu conseguir me matricular à noite, no segundo ano, eu fiz o primeiro ano no diurno, e o segundo ano eu queria à noite para poder trabalhar. E aí o meu pai me disse uma frase que eu nunca esqueci, ele falou, eu vou olhar as suas notas todos os bimestres, antigamente era bimestre, e o primeiro bimestre que você não tiver notas boas, eu tiro você do trabalho. Então, eu tinha o castigo de sair do trabalho se não fosse bem na escola. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada, recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, e com profissionais que são referência que inspiram outros profissionais da nossa área. Bom, hoje eu tenho aqui comigo o Rodrigo Oliveira, que é CEO da Open Tech. Rodrigo, obrigado de novo aí pela presença. Prazer em mim, obrigado. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, Marlos Tavares, que é o CEO da G2L Logística. Marlos, obrigado pela tua presença, uma honra poder contar com você aqui. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse em 30 segundos, conta pra gente aí quem é Marlos Tavares. Ah, legal. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Falar de logística é sempre uma satisfação, né? A gente que trabalha com isso, eu no meu caso desde muito pequeno, né? Muito jovem. E falo pequeno mesmo porque hoje em dia com 15 anos começar a trabalhar não é uma coisa tão comum, né? E naquela época não tinha jovem aprendiz, né? Então eu comecei com carteira assinada, então profissional regular. Então me apresentar, sim, eu tenho 44 anos, né? Sou casado, tenho duas filhas, sou natural de Rio Grande, na cidade do Rio Grande do Sul, e comecei em agência de navegação, né? Com 15 anos de idade e de lá pra cá venho fazendo aí a minha trajetória profissional com muito orgulho, né? Tenho muito orgulho de onde eu vim, né? Orgulho de todos os lugares que eu já trabalhei, né? Com as pessoas que eu já tive a oportunidade de influenciar, né? De alguma forma. E é isso. E hoje estou na G2L, né? Com a missão de ser o CEO da G2L num momento de muito crescimento e num momento também, por outro lado, de muita dificuldade no cenário de logística brasileira, né? Então só alegria e muita diversão. Legal, Marlos. Então você comentou que você é do Rio Grande, né? Rio Grande do Sul é uma cidade portuária lá, né? Foi lá que nasceu o seu amor pela logística. Você imagina eu lá, né? Um menino vendo aqueles navios enormes, né? Deve ser algo impressionante. Foi ali que nasceu? Foi ali que o bichinho da logística te picou? Como é que foi isso? É verdade. Sabes que sim, né? Porque você está lá na praia do cassino, não sei quem... Aqui provavelmente os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores vão... Muitos já devem conhecer. É a maior praia do mundo, né? Então a praia é gigante, assim. E passa pela praia os navios que acessam o superporto de Rio Grande, né? O superporto de Rio Grande é o terceiro maior porto do país, né? É Santos, Paranaguá e Rio Grande. Então a gente acaba convivendo dentro da cidade ali com os navios na praia e com os containers pelas avenidas. Então sim, desde pequeno eu me acostumei com aquele ambiente. Mas eu acho que quando picou mesmo foi quando eu trabalhava de office boy nessa agência de navegação, né? E aí um colega me convidou pra ir no navio, né? E quando eu fui no navio, né? Eu fui ajudar ele a levar algumas coisas, que eu vi a interação de um visitador, né? De um visitador de navios, de um agente de navios com o comando do navio, né? Com o imediato, com o comandante, discutindo o plano de carga. E eu achei aquela discussão, assim, muito interessante. Naquele momento eu não falava inglês ainda, né? Mas eu achei o máximo. Eu falei, poxa, eu quero aprender a falar inglês e eu quero trabalhar nisso, né? E coloquei isso, assim, como um primeiro objetivo a ser alcançado. E deu certo. Eu saí dessa agência, trabalhei em uma outra agência. Trabalhei na primeira durante três anos. Então com 18 anos eu saí. Na outra eu trabalhei por seis anos, né? E aí eu comecei o que eu brinco, que é o meu caminho do mar pra terra, né? Porque da agência de navegação eu fui trabalhar em armador, né? Trabalhei no armador durante 11 anos. E depois eu comecei terminais portuários, já fazendo um pouquinho aí o caminho pra terra. E depois, nesses terminais portuários já tinha uma divisão de logística. Todos os dois, todas as duas empresas que eu trabalhei tinham divisão de logística. Porto seco, transporte rodoviário, né? Armazém alfandegado, fora e dentro do porto. E aí depois pra uma empresa de logística, né? Onde eu fui diretor-geral de logística integrada, né? E agora na G2L aí com a missão de levar a empresa aí pra saltos ainda mais altos, né? Num crescimento que é exponencial. Muito legal. Bom, Marlos, e assim, você contou pra gente que você veio de uma família muito simples, né? Acho que teu pai era caminhoneiro. Caminhoneiro. A mãe dona de casa, né? Com essas famílias tradicionais que a gente vê no Brasil. Mas como é que era essa questão do estudo pra vocês lá? Teus pais te incentivavam muito? Como é que foi essa parte aí na tua vida? Interessante. Bom, primeiro se eu falar que a dona Ana vai assistir, né? Minha mãe vai assistir. Se eu falar dona de casa, pode ser que ela fique brava comigo. Na realidade, minha mãe fazia cursos de tricô, bolo pra fora, sabe? Até hoje ela faz sorvete, vende e tal, enfim. E o meu pai foi taxista e caminhoneiro. E foram, assim, as duas profissões que eu lembro, né? Mas motorista de caminhão, na realidade, né? Que ele trabalhava muito mais na zona urbana do que propriamente nas estradas. E, assim, a preocupação com o estudo era muito grande, né? Você sabe que eu e meus irmãos, a gente tinha que estudar. Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, né? Ali pra 14, pra 15 anos, né? Pra eu conseguir me matricular à noite, né? No segundo ano. Eu fiz o primeiro ano no diurno. E o segundo ano eu queria à noite pra poder trabalhar. E aí o meu pai me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou, ó, eu vou olhar as tuas notas todos os bimestres, né? Antigamente era bimestre. E o primeiro bimestre que você não tiver notas boas, eu tiro você do trabalho. Então, eu tinha o castigo de sair do trabalho se eu não fosse bem na escola. E a empresa que eu trabalhava, eles incentivavam muito. Era uma empresa de dono, era uma agência de Rio Grande mesmo, uma empresa de dono. Então, os donos, os sócios da empresa, eles incentivavam muito. Principalmente o seu Carlos de Vila, né? E ele cobrava muito. Às vezes perguntava pra secretária dele, que era minha chefe, como é que eu tava indo na escola e tal. Então, eu tinha o incentivo de estudar, né? Tanto dentro da empresa que eu trabalhava, né? Quanto em casa, porque com o pai o assunto já era um pouco mais sério. Mais duro, né? E aí você se formou em contabilidade? Isso. Depois da administração? Isso. Naquela época não tinha nenhum curso específico de logística ou comércio exterior? Como é que era isso lá atrás? Não. Bom, naquela época, primeiro, assim, eu estudava em escola pública, né? No primeiro grau, no segundo grau, que hoje a gente chama, hoje é diferente, né? Ensino médio. E aí eu fiz o ensino técnico, né? E aí eu tinha que conciliar o trabalho, o estudo. E ainda tinha um terceiro fator ainda, que era o inglês. Porque como com 15 anos eu fui exposto e eu queria, né? E eu digo aqui, deixo uma mensagem aqui pras pessoas que estão nos assistindo, nunca é tarde pra estudar inglês, pra aprender um outro idioma, né? E eu digo que, eu ouvi, na realidade, essa semana, né? Que sotaque demonstra, quando você tá falando com o americano, né? Com alguém de língua inglesa, né? O sotaque demonstra bravura, né? Então, a gente ter sotaque não é um problema. Eu tenho inglês com sotaque, né? E aprendi nessa época. Então, assim, eu tinha que conciliar o trabalho, né? Muitas vezes a gente sabe que no Comex, né? No comércio exterior, a gente não tem horário tão flexível assim. Então, às vezes, perdi uma aula, depois compensava, conversava com o professor. E a gente ia indo. E inglês eu estudei todos os dias. Eu fiz dois anos intensivos de inglês todos os dias, pra, de fato, aprender a falar e a escrever e a poder dizer que hoje, né? Como eu sou fluente na língua. Então, foi bacana. E aí, a administração veio no segundo momento da minha vida. Eu fui, eu parei, assim, pra entender o que que faltava. Porque eu me formei muito jovem e tal. Eu falei, bom, o que que eu preciso fazer agora? E aí, eu comecei a estudar administração. E, assim, foi algo que mudou bastante a minha vida profissional, né? Me ajudou bastante. E depois disso, eu também fiz, eu fiz alguns cursos internos, né? Na Maers, que é uma empresa que eu fiquei mais de uma década. Fiz curso de liderança, né? Liderando pessoas, depois liderando líderes. Fiz cursos de negociação com a Harvard Institute, né? Que foi dentro da companhia. E eu fiz uma coisa que, pra mim, foi muito importante também. Que foi a minha formação Greenbelt pela PMI, né? É a Project Management International. E aí, eu me formei, né? Greenbelt com um projeto. Então, foi muito bacana porque eu pude, obviamente, né? Aplicar a teoria na prática, né? E esse projeto, ele foi um projeto premiado dentro da companhia, né? E eu recebi a certificação. Então, estudar faz parte. A gente não pode, não deve parar nunca, né? E aí, por último, eu fiz um MBA, né? Pela PUC do Rio Grande do Sul em Finanças. E estou agora fazendo uma especialização no EASY, né? Estou no meio da especialização e também em aquisições, fusões, estudos financeiros. Então, curso de especialização bastante interessante. Estudar, eu acho que a gente não pode parar nunca. Muito demais. É uma boa, tá vendo, Adri? Carcioso e um dos maiores operadores logísticos. Está aí estudando, né, Marlos? Não tem jeito. Está certo. Constante evolução, né? Muito legal. Marlos, aí você comentou, né? Foram quase 11 anos na Maersk. Como é que foi uma experiência, assim, de trabalhar numa das maiores empresas, né? Do mundo, no setor, assim. Como é que foi para você? Você sabe que essa pergunta é muito boa, Marco, porque quando eu olho hoje, né? Para o planejamento estratégico da G2L, né? Para o modelo de gestão formal da G2L, né? Dos nossos rituais de gestão, né? Eu vejo toda a minha experiência refletida ali de alguma forma, sabe? Quando eu estou conversando com um funcionário, eu lembro lá do seu De Vila, na Cranston, né? Que foi a primeira que eu trabalhei. Em outros momentos, eu lembro do seu Richard, da Wilson Sons, em algumas outras situações e tal. E a Maersk, ela é uma empresa extremamente organizada, né? Não é à toa que é a maior do mundo. Agora está disputando aí com a MSC, né? Os meus amigos da MSC podem ficar chateados se eu falar. Mas essa disputa é extremamente saudável aí para o mercado, né? Mas na época que eu trabalhei, a Maersk era a maior do mundo. Então, uma empresa extremamente organizada, com todos os processos, tudo. E foi uma grande escola, né? Não à toa que eu fiquei 11 anos, comecei no cargo mais baixo da operação e saí da Maersk como o Head da Operação no Brasil, fazendo parte do Management Team, né? Respondendo tanto para a Organização Brasil quanto para a Operação da América Latina. Então, uma experiência muito boa. Outra coisa que eu gosto de destacar é você também ter uma experiência com lideranças internacionais. Isso também ajuda a transformar e a melhorar a nossa capacidade de fazer gestão de empresas e de pessoas. Então, os dinamarqueses, eles são... Claro, a empresa não é formada só por líderes dinamarqueses, mas os que eu tive mais contato foram os dinamarqueses. E eles são extremamente organizados, né? Extremamente, assim, foco em resultado, né? Mas sem perder, obviamente, a questão da gestão das pessoas, do cuidado com as pessoas, né? Diversidade lá é levada a sério, né? Não é algo que é para colocar no papel e tal. Então, o respeito a todo tipo de cultura, todo tipo de religião, enfim, tudo. Tudo que vocês possam imaginar em termos de respeito às pessoas. Eu encontrei naquela empresa, né? Eu tenho muito orgulho. Todas que eu trabalhei, eu tenho muito orgulho. Eu contribuí de alguma forma. E elas certamente contribuíram com a minha formação. E a Mersk, eu acho que foi assim, até pela idade, né? Eu saí muito cedo da Cranston, muito jovem, com 18. Saí muito jovem da Wilson Sons, com 23, 24. E depois, então, com 24 anos, eu já tinha posições de comando, né? Posições de liderança na Mersk. E aí foi bacana, foi muito bom. Acho que você brincou também no início do bate-papo, que você saiu do mar para o rodo, né? Do mandal fluvial aí para o rodoviário. Eu sei que existem grandes diferenças e desafios. Eu também iniciei minha carreira no modal ferroviário e agora no rodoviário também. Então, assim, o que você poderia dividir para a gente em relação a diferenças principais que você identificou ou grandes desafios em um modal que você constatou diferentemente em outro modal? Eu acho que, assim, a primeira principal diferença é a segurança. porque o navio tem uma proteção maior, porque ele não depende tanto dos erros dos outros. Então, ali você tem, às vezes, até maior risco ambiental, digamos assim, do que acidente de trabalho. Então, claro que tem risco envolvido, mas eu diria que ele é um risco mais controlado. Por que eu estou dizendo que tem essa diferença de risco? Quando você vai para o rodoviário, os fatores que envolvem o risco são... Eles estão muito mais... São riscos alheios à sua área de atuação. Então, quando a gente fala de segurança rodoviária, você pode ter o seu caminhão com a manutenção em dia, você pode ter o seu motorista testado, você pode colocar todos os equipamentos disponíveis no mercado, enfim, tecnológicos, à disposição daquele caminhão. Que na estrada ele pode encontrar um motorista que não dormiu, ele pode encontrar um motorista que está alcoolizado, ele pode encontrar uma situação na via de óleo em pista que ele não consegue ver. E aí nós estamos envolvidos em um acidente. Então, eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça, em termos de responsabilidade, de ter liderado uma operação a nível Brasil, como o da MERSC, e hoje, já há algum tempo, eu fiz isso na Tegma e agora também na G2L, que é uma operação mais rodoviária, eu acho que a minha maior preocupação é essa. Então, eu acho que a principal diferença é parte daí, porque a gente precisa estar sempre tendo operações seguras. Eu acho que depois disso as coisas são um pouco mais parecidas. Eu acho que há na logística marítima um dinamismo maior, porque, por exemplo, você precisa chegar com o navio naquele dia e naquele horário, para fazer as escalas semanais, e aí você tem um problema de mau tempo e uma barra fecha. Aquilo foge da sua mão e você precisa trabalhar em uma contingência muito grande. O caminhão, ele dificilmente pega esse tipo de atraso de grande monta. Então, trabalhar com navios e trabalhar com o porto, o dinamismo da operação e a pressão dessa operação é maior. Existe essa diferença. No rodoviário, as contingências são mais fáceis. Não que a gente não tenha que ter contingência o tempo todo. Um atraso na chegada de uma planta pode parar uma planta de um cliente. Enfim, tem uma série de dinâmicas, mas eu diria que a contingência no caminhão é mais simples e necessária. Agora, a experiência que eu tive do navio, do porto, quando eu trago isso para a logística, eu diria para vocês que é muito bacana, porque tem muitas coisas que a gente fazia no ramo portuário que a gente aplica na logística rodoviária também. Legal. Até, se me permite, comentou algumas diferenças principais, alguns desafios de modais diferentes. Aí, pelo outro lado, o que você acha que hoje mapeia na intermodalidade? O quanto isso pode beneficiar o Brasil, um país continental? Até que ponto que essa unificação desses modais da intermodalidade pode apoiar, de fato, a operação logística de uma empresa como a G2L? A gente sempre ouve que logística é conectar dois pontos. Então, obviamente, que o caminho mais curto é uma linha reta. Mas a logística, ela contraria um pouco isso. Nós não temos que encontrar só o caminho mais curto. E nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais rápido, nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais barato. Então, a logística, ela tem essa beleza de a gente ter que fazer integrações logísticas. Muitas vezes, você trabalhar com um hub faz sentido porque desafoga uma planta, uma planta produtiva. E aí, você trabalha com um hub e você consegue dar mais agilidade, atender melhor o cliente. Você consegue fazer D1, D0, D1. Então, a logística, ela tem essa beleza de você poder olhar para o cenário logístico e poder pensar. Eu sempre fiz isso na minha carreira e na G2L a gente está cada vez mais modernizando isso e colocando tecnologia ao dispor do conceito. Mas a gente pensa sempre no custo total da operação, no famoso TCO, Total Cost Ownership. Então, a gente olha para cada operação imaginando o que o cliente precisa e como que a gente pode melhorar aquela operação que já existe. E a multimodalidade, ela vem ao encontro disso. Você, muitas vezes, o rodoviário, que é muito criticado, ele é mais barato do que uma operação que envolva outros modais. Mas é fato que, sendo o país, o Brasil, um país com o tamanho, como você citou, de tamanho continental, é óbvio que nós precisamos fazer essas conexões. E a importância do caminhão, ela é indiscutível porque o caminhão estará na ponta. Se você fizer por porto, tem precisa do caminhão para levar para o porto. E depois, lá na outra ponta do porto até o destino final, também vai precisar de um caminhão. Então, eu vejo que essa integração é extremamente necessária. Eu acho que o Brasil vem avançando. Quando a gente olha para números, ainda assusta. Ainda assusta. Porque, se você compara com a Ásia, países asiáticos, com países europeus e com os Estados Unidos, o percentual que nós aplicamos em investimentos de infralogística comparado com o PIB, os nossos percentuais são muito baixos. A gente está falando aí de 2, 3, 4%. Isso nos últimos anos. Enquanto que, em outros países, a gente fala de 12, 13, 14%. Então, isso é algo que entristece a gente. Por outro lado, a gente vê uma agenda muito ativa. Então, a gente vê uma agenda e se discute muito esse processo de investimento em infraestrutura e em parcerias com investidores brasileiros e investidores internacionais. Essa agenda, eu acho que ela veio para ficar. Faz todo sentido. Nós temos 200 milhões de habitantes. Nós somos um país que consome e que também fornece ao mundo muitas coisas. E só dando mais um número aqui, só para a gente pensar e aí os mais jovens que estão nos assistindo pensarem qual é o potencial desse negócio. Quando a gente fala de comércio internacional, o Brasil representa menos de 1% de tudo aquilo que é importado e exportado no mundo. Então, ainda temos um mercado muito grande para ser explorado e, obviamente, preparar o modal rodoviário para ser um modal com menos desperdício, com muito mais tecnologia e inteligência para poder cobrir as pontas que o rodoviário precisa cobrir e até mesmo para competir. Eu acredito muito que o rodoviário, com inteligência, com tecnologia, sabe? Sem explorar o motorista, longe disso. Mas colocando tecnologia ao dispor do modal, a gente tem tudo para competir, inclusive, com outros modais. Legal. Marlos, aí, continuando por essa linha de tecnologia, a gente vê que a G2L é um operador muito baseado em tecnologia. Você também citou ali machine learning, inteligência artificial, como tecnologias importantes para a gente pensar num futuro, mas essas duas tecnologias em específico, já são realidade hoje em dia ou isso vai ser para um futuro próximo? Como é que você vê isso? Eu gostaria de começar respondendo, falando que o Brasil ainda no nosso... A gente ainda vai falar de logística integrada, mas falando ainda do rodoviário, do transporte rodoviário, o Brasil ainda precisa passar por um processo de consolidação. Esse processo já começou, mas ele ainda é muito lento. O principal player do mercado tem 1%. Quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, que é a CH Robinson, é algo em torno de 7%, 8%, se eu não me engano. Então, imagina que há uma diferença. E, assim, comparar os Estados Unidos com o Brasil é uma comparação correta. Se você pegar a produtividade, porque às vezes a gente, o pessoal chama síndrome de vira-lata... Eu não gosto muito disso, porque eu levanto a bandeira que o Brasil é competitivo. Mas se alguém que está ouvindo, me vê fazendo essa comparação, vai dizer assim, ah, poxa vida, o Marlos está comparando o Brasil com os Estados Unidos. Sim, sim. O Brasil tem produtividades nas nossas operações logísticas no nível muito parecido com os Estados Unidos, com a Europa. Eu acho que a gente perde ainda para a Ásia. E para a Ásia a gente perde de longe. Mas quando a gente fala Europa e Estados Unidos, é só olhar a fila de navios nos Estados Unidos por problemas que não são só dos portos, problemas também nas rodovias, falta de caminhão, falta de motorista. Europa está enfrentando isso também. E o Brasil, claro que a gente tem problemas, claro que a gente precisa de motoristas cada vez mais preparados tecnicamente, treinados. A iniciativa privada assume muito esse papel. Mas a gente tem aqui operações comparáveis. Acho que a principal diferença é essa questão da consolidação. E quando é muito fragmentado, a gente tem empresas muito familiares, a gente tem gestões ainda que não fazem parte de uma gestão profissional no nível que o mercado precisa. Então, dentro desse processo, eu acho que sim, estamos atrasados. Falando especificamente da G2L, a G2L nasce como uma empresa de tecnologia. Ela nasce como um cargo match, que chama G-Move, que conecta a carga ao motorista autônomo. Isso com algoritmo, isso para colocar o motorista autônomo numa situação mais confortável, para ele não precisar rodar quilômetros atrás de carga. Então, a gente diz para ele, uma vez que ele está cadastrado no nosso aplicativo, a gente fala para ele onde está a carga mais perto dele. Ele aplica, coloca lá o valor e tem um critério. Ele tem uma nota, a gente tem critérios ainda muito mais, eu diria, muito mais restritos para primeiro embarque. Então, tem toda uma parte de gerenciamento de risco envolvida nesse processo. Então, a gente nasce como uma empresa de tecnologia. E ao nascer como uma empresa de tecnologia, fica no nosso DNA. E aí, nós fomos avançando de uma empresa de tecnologia para uma transportadora digital, de uma transportadora digital para uma transportadora tradicional. E aí, hoje, somos operadores logísticos fazendo diversas operações e não somente o transporte rodoviário. Então, como a gente tem tecnologia no nosso DNA, a gente tem hoje três torres, três torres de controle. Eu acho que uma delas já não é mais diferencial. Uma delas, os grandes players já estão operando. Mas a gente tem a primeira que ela faz formatação de carga. A nossa torre é o estado da arte. Eu nunca vi no mercado nada parecido. Então, essa torre, ela faz a otimização. E eu estou falando aí de 3.500 caminhões por dia. Ela começa fazendo a otimização, conforme as entregas, começa com a otimização. Da otimização, ela vai para a formatação de carga. Fazendo a formatação automática, pensando sempre no peso e nas dimensões dos caminhões. Essa formatação, ela vai para os nossos clientes em formato 3D. Então, eles sabem exatamente qual a posição e qual a ordem de embarque e de descarga. E depois, a roteirização. Essa é a primeira torre. A segunda torre é a torre de oferta de carga ao mercado. Então, a gente oferta, a gente tem lá, claro, transportadoras parceiras. A gente tem a nossa flota própria, a gente tem os agregados. E a gente tem o motorista autônomo, que são os táxis. E aí, a gente vai ofertar isso, então, ao mercado, seguindo várias regras. Isso é muito interessante, porque essa torre, além de fazer a oferta e de acompanhar o engajamento dos motoristas, e obviamente que na retaguarda a gente vai ter, que é pouco utilizado, mas a gente tem uma mesa de fretes, que fica só para aquilo que automaticamente a gente não consegue contratar, a gente também tem a torre, dentro dessa mesma torre, a gente tem a torre que acompanha o tracking, que faz o rastreamento dos veículos para que a gente possa atuar nas contingências quando necessária. E, além disso, essa é a segunda torre, a nossa terceira torre fica no nosso track center, e é a torre que monitora a flota própria e os agregados, questões de consumo, velocidade, manutenção. Então, essa é a torre técnica que completa o nosso trio, a nossa tríplice de torres de controle, que é muito necessário, elas são muito necessárias para uma operação eficiente. A gente vê muito, inclusive, na fala, G2L, operador logístico e digital. Então, claramente, você vê que está no DNA de vocês, essa automação. Legal. É, muito legal. E imagino que vocês devam gerar muitos dados lá, o tempo todo. Vocês conseguem já trabalhar isso usando a inteligência artificial? Isso está na linha com o que vocês querem fazer? Ou como é que está isso lá para vocês? Essa é uma ótima pergunta. Nós temos só quatro anos, somos muito jovens. Então, o que nós não temos? A gente não tem legado de sistema que nos atrapalhe. A gente escolheu o ERP lá desde o início, organizamos tudo em torno dele, estamos cada vez mais trabalhando para desenvolver melhorias e trazer sistemas que se conectem. Então, todos os nossos sistemas são integrados. Então, a gente não tem, sabe, legados. Isso é uma coisa muito importante. Legados ou colcha de retalhos. Os profissionais de TI conhecem muito bem isso. Então, como nós não temos isso, a gente tem dados, sim. Eu vou dar alguns números aqui para vocês. Passa por dentro da G2L mais de 300 mil remessas por ano. Não que a gente opere, mas a gente controla na torre mais de 300 mil remessas. Então, nós temos informações de 300 mil remessas que vocês podem imaginar que são múltiplas rotas. Então, o que acontece naturalmente? Quando um cliente, e aí estiver algum embarcador aqui nos assistindo, pode me procurar. O embarcador que tem uma necessidade, que tem muito problema com retorno, que tem muito problema de pagar o caminhão vazio e tudo mais, a gente resolve esse problema fazendo integração de fluxo. E a gente tem vários casos de sucesso fazendo integração de fluxo. E, de novo, a gente olha o custo total da operação. Então, é aberto, a gente assina o NDA e a gente vai lá e mostra quais as integrações de fluxo que eles vão ter com os nossos clientes. Só que é uma via de duas mãos, né? A gente faz a integração de fluxo falando para o cliente envolvido que nós queremos integrar ele com aquele cliente novo que está chegando. Então, isso é maravilhoso. Isso eu não tinha visto em nenhum outro lugar. Isso é algo que, desde a minha chegada, a gente vem trabalhando para fazer e estamos começando a colher frutos, né? E aí, sim, você tem todos os dados, né? Que não adianta só ter os dados, você precisa trabalhar os dados. Então, nós criamos uma estrutura de dados, uma arquitetura de dados, criamos os algoritmos e agora a gente está começando a colocar a inteligência artificial num módulo que nós chamamos de homologação, ele não está ainda em produção. E nesse módulo a gente fica testando. Se a gente deixar o sistema aprender com ele mesmo, né? O que ele pode gerar de novidade na integração de fluxo. É muito, muito interessante e eu vejo que não tem fim. E essa é a parte divertida, né? Essa é a parte divertida. Até quando você fala que não tem fim, ela tem uma pergunta que eu ia te fazer. Como você enxerga hoje o mercado brasileiro preparado para essas inovações? O mercado brasileiro, como você sinalizou, né? Muitas empresas, talvez, informais nessa área rodoviária. Como você vê elas a curto e médio prazo sendo absorvidas realmente por essas empresas que têm essa capacitação digital? Como é que você enxerga? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Isso poderia ser um programa de governo, né? Diminuir, por exemplo, outro problema, frete morto, né? Você tentar combinar e fazer LCL no Brasil não é fácil. Combinar dois embarcadores por vários problemas. E aí vem a questão de segurança jurídica e tudo mais. Então é difícil. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas é difícil. Então acho que a gente precisa avançar muito nessas questões. Por exemplo, quando a gente diminui o frete morto, quando a gente elimina o frete de retorno, o que a gente tá fazendo? Ele tá fazendo o caminhão, ele vai operar mais carregado e menos vazio. Então nós também entendemos que isso tem uma questão social. Porque pro motorista o frete dele é melhor quando ele tá cheio do que quando ele tá vazio. E outra coisa, se ele tá transportando e trabalhando mais horas, né? Ou trabalhando as horas que ele trabalha com o caminhão cheio, ele pode descansar mais. Então eu vejo que iniciativas como essa da G2L, elas também atacam o problema social. Mas eu imagino que isso tinha que ser algo de governo. Eu acho que falta no Brasil um controle, por exemplo, de jornada de trabalho de motoristas. Isso preocupa por questões de segurança. Eu acho que falta uma fiscalização efetiva sobre uso de medicamentos proibidos. Se eu falar pra vocês, a gente tem uma agenda aberta de contratação de no mínimo 10 motoristas por mês. Porque nós fizemos investimentos que já somam 120 milhões. Esse ano estamos fazendo mais uma rodada de investimentos de 50 milhões. Então nós precisamos de motoristas. E a quantidade de motoristas reprovados no teste toxicológico, que é um teste legal, exigido pela legislação, é muito alto. Então esses motoristas, se eles não são contratados por nós, eles voltam pro mercado porque não há um controle. E eu não tô dizendo pra gente fazer um controle pro motorista não dirigir. Mas nós deveríamos fazer um trabalho com esse motorista. Então ainda temos muita insegurança jurídica pra poder trabalhar com o motorista de uma forma social. Que eu acredito muito nisso. Então eu acho, Rodrigo, que pra gente avançar nessa agenda, a gente precisa da tecnologia. Mas como que a gente integra? Porque eu vou dar um exemplo pra vocês. Se eu tenho 10 clientes e um motorista autônomo sai de uma operação minha e eu só contratei ele do ponto A pro ponto B. Ele chega no ponto B depois de dirigir 11 horas, eu vou dizer pra ele o seguinte, eu não vou te dar mais uma carga. Porque você precisa descansar. Mas não tem um sistema que seja possível ver que ele já dirigiu pra mim 11 horas. Então eu não vou. E a gente não faz isso. A gente não vai dar mais carga pra ele. Só que o que impede que ele numa zona industrial ande 2, 3 quilômetros, entre em um outro pátio e pegue uma carga? Porque lá não tem o registro que ele dirigiu 11 horas. Então a tecnologia pra mim tem o papel de melhorar as operações e de devolver um pouco pra essas pessoas e pra esses trabalhadores um pouco mais de dignidade. Ficou claro? Bacana. Legal. Marlos, aí todo mundo fala de inovação, mas sempre com viés de tecnologia. A gente sempre relaciona isso. Inovação muito com tecnologia, né? E você acabou contando pra gente que a inovação precisa ir além disso. Sem dúvida. Como é que é inovar sem ter um foco em tecnologia? Como é que é isso? Eu brinco com a turma que inovação não é um software que a gente compra numa prateleira, né? Inovação, eu acho que inovação são duas coisas. Inovação. Na minha opinião, inovação só pode ser essas duas coisas. Se tiver uma terceira, eu tô sempre aberto a aprender. A primeira coisa, inovação, é a gente chegar todos os dias pra trabalhar pensando uma forma melhor de fazer o que a gente faz. Isso pra mim é inovação. E pode ser qualquer coisa. Então, todas as pessoas podem inovar. E é isso que a gente tenta colocar dentro da G2L. E pra mim, a segunda coisa, só é inovação aquilo que o cliente percebe. Se é do portão pra dentro, não é inovação. Pode ser um projeto de redução de custo. E é comum, tá? Se você assiste determinadas palestras de grandes líderes e tal, e você escuta eles falando de inovação, você sai encantado. Mas se você for conhecer a empresa a fundo, você percebe que é uma inovação do portão pra dentro. E ela não pode ser uma inovação do portão pra dentro. O cliente tem que perceber a inovação. E a gente tem essa regra dentro da G2L. A gente só fala de projeto de inovação se o cliente for perceber. Mesmo o funcionário que vai entrar todo dia pra trabalhar, vendo o que ele faz, né? Podendo fazer melhor, tem que gerar uma experiência positiva no nosso cliente. Muito legal. E, enfim, a gente, a logística ganhou destaque aí nos últimos anos por conta da pandemia, né? As pessoas perceberam mais, assim, o valor do setor, né? De quem faz logística. Mas você também comentou que o setor, ele foi valorizado por causa da necessidade de diminuir complexidades, né? Principalmente no Brasil, né? Que complexidades são essas e de que forma é que a logística está relacionada com isso? Elas são inúmeras, né? Ela começa nos gargalos, né? E acho que também estamos evoluindo. Eu sempre cito o exemplo, pra mim, dois exemplos, né? A Anchieta Parada, na safra, principalmente da soja, né? E a Entrada, Curitiba, Paranaguá. Eu sempre falo isso e quem não viu no jornal, né? Nos jornais de notícias, essas cenas, né? Há quantos anos a gente não vê essas cenas, tá? Ou quando acontece realmente algo assim, né? Por quê? Porque houve organização logística, né? E, de novo, não é uma empresa que faz. Aí é sempre um grupo de empresas, né? E algumas vezes também liderada, né? Por órgãos do governo e tudo mais. Tomou uma aguinha. Então, eu acho que essa complexidade, né? Que nós temos, ela passa pela infraestrutura, primeiramente. Então, a gente precisa continuar investindo em infraestrutura, precisa melhorar. E, às vezes, coisas simples, né? Vai ter uma obra na Regis, Bittencourt, das 8h às 10h, né? Precisamos ter essa informação, precisamos ter cada vez mais comunicação, né? Entre os entes públicos com os entes privados, né? Então, infraestrutura é a primeira coisa. Eu acho que depois da infraestrutura, eu acho que a questão, que eu vou voltar aqui, né? A questão de sistema. Eu acho que a tecnologia é o dispor, né? Do business, é o dispor do negócio. Com integração multimodal, com tudo isso. E a insegurança jurídica. A insegurança jurídica, eu diria pra vocês, que assim, é a pior coisa que tem. Você tem regras, por exemplo, você recebe multas por pesagem na estrada, às vezes, dois anos depois. E, às vezes, dependendo da carga, não que você carregou errado, mas a carga corre, dá um problema nos eixos, isso não é muito fácil de resolver e tal. E, às vezes, você tem um acordo com o próprio cliente, que o cliente paga. Como é que você vai cobrar dele um, dois anos depois? Então, a insegurança jurídica também é um outro problema, que no Brasil, eu acho que vocês devem ouvir muito aqui nesse bate-papo de vocês, as pessoas falando, né? A questão de trabalhistas, que melhorou, que avançamos, também é um outro problema, porque você faz um projeto com o cliente, e aí você faz tudo direitinho, tudo bonitinho, mas, mesmo nessas situações, a gente se sente inseguro do que pode sair do processo A, do processo B. Então, a insegurança jurídica, a infraestrutura e falta de tecnologia, acho que são os três itens que deixam a operação complexa. Só para aproveitar, tem, inclusive, esses dois pontos principais que você sinalizou agora, a complexidade, o número de variáveis no setor logístico, atrelada à questão das tecnologias e digitalização, integração aplicada para essa complexidade. Você acha que esses são, talvez, os dois principais fatores que permitiu que a G2L conseguisse crescer 300%, 400% em 2021? Sem dúvida nenhuma. Nós crescemos porque nós não precisamos... A gente tem o que é chamado, né, na administração de alavancagem operacional. Então, nós crescemos sem necessariamente aumentarmos a quantidade de pessoas. Claro que ainda temos processos a serem digitalizados, ainda temos oportunidades de automação, mas essa agenda, ela é, conosco, ela é constante. E quando eu falo da integração de fluxos, isso aproxima muito o cliente da gente, porque os operadores logísticos não conseguem oferecer isso com... da forma que nós oferecemos, porque a gente já tem na base mais de 300 mil embarques por ano. Então, essa base, ela é muito forte, muito consolidada. Rotas que variam muito pouco, rotas fixas entre plantas que são fixas. E isso facilita bastante a entrada de novos clientes. E aí a tecnologia é totalmente aliada. Totalmente aliada. Perfeito. Marlos, aí voltando um pouco, você comentou um pouco, a gente falou de Maersk, mas, enfim, você teve uma carreira que passou por empresas internacionais, agora empresas nacionais também. Você consegue citar, assim, quais são as principais diferenças que existem entre essas empresas? Ou seja, é mais uma questão cultural? Ou, enfim, a outra... Como é que é isso para você? Eu acho que a parte cultural, ela... da multinacional, pelo menos da multinacional que eu trabalhei, ela é positiva. Porque... O que eu quero dizer com positivo? Nós, latinos, nós somos muito sentimentais. Nós temos essa coisa de nos envolvermos pessoalmente, o que também não é ruim. Eu acho que é uma característica positiva. Mas a gente também fica chateado quando o chefe dá uma bronca. E quando eu trabalhei na Maersk, não tinha isso, sabe? Você... Era chamado a atenção como tem que ser chamado a atenção. E, de repente, naquele mesmo dia, você tomava um chopp com o seu chefe e você não falava mais naquele assunto. Porque para eles não é uma questão... Não é pessoal. Não, nunca. Jamais é pessoal. Então, isso foi para mim... Causou um impacto. E um impacto muito positivo. Tem até uma outra coisa, mas é uma coincidência, né? Que eles não desligam... Eles não dão tchau para desligar o telefone. E aí, no início, eu sempre achava que eles estavam chateados comigo. Eu digo, puxa vida, o chefe está voltando alguma coisa errada. Porque não dá tchau. Mas aí, já é uma coisa deles, né? Aí, é mais uma curiosidade. Mas a relação com eles, eu adorei. Assim, eu achei... E me ajudou muito a separar as coisas, né? Eu posso gostar de uma pessoa e não necessariamente continuar trabalhando com ela. Isso não muda o fato que eu gosto dela como pessoa, né? É. Então, para mim, esse é o principal. Quando a gente vai para as empresas brasileiras, e eu acho que a minha grande escola das empresas brasileiras foi a Libra, o Grupo Libra, né? O Grupo Libra, ele tinha uma capacidade de gestão muito grande. Uma gestão formal, com modelo de gestão, planejamento estratégico. Pô, a gente teve um ano muito difícil, né? 2012, 2013, principalmente. Onde nós precisávamos refazer, né? A gente chamava de Outlook, né? Refazer o orçamento praticamente, né? A cada trimestre, quando não, a cada mês. Então, eles tinham uma capacidade formal e uma disciplina, assim, né? Elevadíssima em níveis muito altos e muito bons, né? Muito bons de trabalhar assim. Por outro lado, era um ambiente criativo. Era um ambiente de, a todo momento, você chegar e dizer assim, olha, o que eu vou fazer para esse negócio aqui? O que eu vou fazer para encantar esse cliente? E na Libra, eu aprendi a definição da expressão paixão e servir, né? Então, lá, todo colaborador tinha que ter paixão e servir. E quando eu falei para vocês, e é verdade, né? Eu trago um pouquinho da Cranston, eu trago um pouquinho do Elson Sons, eu vou trazendo, né? Da Mersk e tudo mais. Então, o modelo de gestão formal e a disciplina de ter os rituais de gestão e das pessoas entenderem o que nós queremos, eu trouxe muito da Libra, né? A Libra tinha isso muito organizado. Agora, sem perder a capacidade criativa. A gente falou muito de inovação, e eu costumo dizer que as empresas têm três níveis de inovação. O primeiro nível é o nível sob demanda. E é um bom nível. O que é o nível sob demanda? Um cliente chega, precisa de uma solução, a gente senta, as pessoas sentam em volta da mesa, pessoas profissionais muito bons, criativas e tal, e a gente cria uma solução. Essa solução, muitas vezes, ela vai ser barata, porque você está criando para atender aquele cliente ruim, que não é replicável, não é um atributo replicável, mas funciona, né? Esse é o primeiro nível, e eu gosto do primeiro nível. O segundo nível é uma área de inovação. Eu vou dizer para vocês que eu não gosto desse segundo nível, embora, em teoria, seja melhor que o primeiro nível. Mas eu não gosto, eu prefiro pular do primeiro para o terceiro. Por quê? Porque o segundo nível, se ele é uma área, e é uma área fechada de inovação, qual é a tendência? A tendência é que essa área receba demandas de outras áreas. E a tendência é que essas outras áreas queiram melhorar a sua experiência, o seu dia a dia, e não necessariamente a experiência do cliente. Então, eu acho muito perigoso o segundo nível, né? De ter uma área de excelência e talvez num oceano de não excelência. Então, é uma ilha de excelência num oceano de não tanta excelência. O terceiro nível, aí já é a inovação como parte da cultura. Aí esse é o mundo ideal, é o que nós queremos. Aí você tem a área de tecnologia e inovação, porque é óbvio que os sistemas são importantes para a inovação. É óbvio que o envolvimento de uma área de TI, que lá na G2L a gente chama tecnologia e inovação, essa área é importante. Mas não é só essa área. Ela é um meio. Ela não recebe e ela não entrega. Ela é um meio, ela vai fazer parte do projeto. Então, a gente vem fazendo isso na G2L com muito afinco. E a inovação é muito importante nessa direção. Outra coisa que eu acho importante demais é a excelência operacional. Porque você não pode digitalizar ou automatizar um processo se você não mapeou, se você não mediu, se você não criou os indicadores, se você não pensou no PDCA. Então, a gente precisa inovar, mas inovar com qualidade, com gestão à vista, com gerenciamento de rotinas, com os indicadores todos alinhados. Na G2L, todo mundo tem meta cruzada. A gente tem dentro da Gerdau Next, que é um projeto que fazemos parte, nós temos outras empresas dentro da nossa vertical, que é de mobilidade e logística, que a gente já tem meta cruzada com outras empresas. Com outras empresas. Então, o nosso nível de maturidade de gestão já chegou a esse ponto. Muito legal. Marlos, você disse que a logística brasileira está bem amparada por bons profissionais. E eu também acredito muito nisso. Mas você ainda sente que o setor precisa evoluir? E se sim, de que forma você acha que essa evolução teria que ser? Como é que você vê isso em termos de profissionais da nossa área? Eu acho que a evolução passa por uma maior união. Nós somos concorrentes, temos que ser concorrentes, continuaremos sendo concorrentes, mas a gente precisa, nós precisamos ter fóruns de discussão onde a gente possa discutir os problemas que são comuns a todos. Por exemplo, o canhoto de entrega. O canhoto de entrega é um absurdo, porque sem o canhoto você não recebe, o canhoto é o motorista, como é que o caminhoneiro... Então a gente tenta, a gente utiliza o aplicativo para ele fotografar, mas a legislação diz que eu tenho que ter o original, então eu só pago ele quando ele me entrega o original. E o motorista, coitado, ele acaba, no caso do autônomo, porque o autônomo precisa ser olhado, né? Então o motorista acaba gastando também, né? Embora a gente pague o correio, mas é um tempo ali que ele poderia estar ou com a família, ou descansando, né? Ou até mesmo trabalhando, e ele precisa procurar uma agência de correio para entregar o canhoto ou uma das nossas unidades. A gente tem 27, isso até facilita, né? Nós temos 27 unidades espalhadas pelo Brasil. Mas trazem segurança de novo, né? Segurança jurídica, aumenta o nosso contas a receber, enfim. Então acho que nós precisamos nos unir mais. Precisamos conversar mais sobre logística no Brasil. E quanto aos profissionais, sim, temos excelentes profissionais, mas eu acho que faltam escolas. Eu acho que falta treinamento. Eu vi recentemente, não vou lembrar o nome agora, senão até daria o crédito, né? Eu vi um grupo aí que criou, né? Um curso de logística e tal, vejo outras iniciativas nessa direção. Mas eu acho que ainda é tudo muito embrionário, né? E muita iniciativa pessoal, né? Eu mesmo quero, né? Daqui a alguns anos, ainda sou jovem. Mas eu quero dar aula, né? Transmitir um pouco do conhecimento que eu acumulei. E eu não sei se eu vou encontrar cursos especializados em logística, seja ela logística portuária, marítima ou rodoviária. Eu não sei se eu vou encontrar. E eu gostaria muito que daqui, sei lá, 10, 15 anos, quando eu resolver fazer isso, eu conseguisse ter escolas. Então eu acho que falta. Falta bastante coisa, mas assim, também é bacana de ver a turma chegando, sabe? É muito bacana de ver pessoas chegando com novas ideias, com muita vontade, sabe? Isso, quando você dá espaço, quando você ouve, quando você cria um ambiente mesmo que possibilite esse tipo de debate, é muito bacana. Legal. Até essa ia ser a minha próxima pergunta aí, né? Que assim, você é entusiasta, dá pra gente saber que você gosta de estimular as pessoas e tudo mais. E te perguntar sobre docência, se isso já tinha passado pela tua cabeça. Mas concordo, dizer assim, putz, ok, vou dar aula, mas aonde, né? É, exatamente. A próxima pergunta é, tá, mas aonde? A gente não tem muita formação ainda disponível. Exatamente. Até, existem mestrados, né, de supply chain e tal, não tem muita coisa no Brasil, né? Você vê isso mais em escolas internacionais, mas não é a mesma coisa que logística. Supply chain, é claro que é toda cadeia, né? Mas não é exatamente logística. Eu queria ter logística mesmo como uma discussão. E como eu falei, logística abrangendo, né? Você poderia ter cadeiras de comércio exterior, hoje tem faculdades de comércio exterior, mas que não tratam a logística com a mesma profundidade. Então, assim, eu gostaria muito de dar aula no futuro, mas eu gostaria também de me preparar. Eu acho que não é só ser entusiasta e a experiência. Tem uma parte didática também, que é técnica, e que eu gostaria de ser treinado pra isso. Então, eu penso, penso em fazer. E vamos ver, é mais um plano, né? A gente vive de planos. Quem sabe focado, inclusive, em aplicação de tecnologia, a logística, né? A logística, exatamente. Sai do mundo só de best cases que a gente tem hoje, talvez, na área de formação, e de fato pra uma área acadêmica voltada a isso. É muito bom. É. O Marlos, e aí, como é que hoje, como é que vocês buscam os profissionais hoje? Ou vocês formam dentro de casa? Como é que é isso lá pra vocês? A gente, você tem uma ideia, né? A média de idade da G20N é baixíssima, assim, muito baixa. É, isso é muito bom. São jovens, são garotos, né? Que querem crescer e querem se desenvolver. Então, a gente tem hoje algumas empresas que nos auxiliam, né? Pra alguns cargos, a gente tem três ou quatro empresas que nos auxiliam. E nós temos também, pra alguns cargos, a utilização de Red Hunter. A gente fez no passado, recente, passado recente, menos de um ano atrás, uma parceria com uma empresa. Essa empresa, ela pegou o nosso planejamento estratégico, ela avaliou o planejamento estratégico e ela desenhou pra nós um organograma ideal pra que a gente pudesse atingir os nossos objetivos. E aí, através desse organograma, ela também nos ajudou a procurar os profissionais no mercado. Então, hoje, eu tenho um comitê executivo, né? O comitê executivo responde direto pra mim. Mas, dentro do comitê executivo, nós somos pares. Então, a gente trabalha como colegiado, onde todas as principais decisões da companhia são tomadas dentro desse comitê executivo. E são todas pessoas do mercado de logística. Isso é muito interessante, né? Então, a Viviane, gerente RH, ela veio do segmento de aeroporto, né? O André, que é uma gerente de projetos logísticos, veio de uma empresa de logística. O Rafael, de finanças, veio de uma outra empresa de logística. O Stênio, do comercial, veio de uma transportadora. A Cláudia, de TI, veio da Heinz. A gente tem o Alain, que é o head de operações, né? Veio da Gerdau. E eu acho que eu não esqueci de nenhum deles, né? Porque, senão, eles vão ficar... Se eu esqueci de alguém aqui, vai ficar chateado. Mas, já peço desculpas, mas acho que eu falei de todos. Mas, todos eles, assim, acho que isso é legal, né? Todos eles vêm também da logística. Isso, para a G2L, é muito rico. É muito rico porque a gente consegue debater dentro do time muitas coisas. Ah, o Felipe, de segurança, que também veio de transportadora também. Legal. Marlos, tem duas perguntas que eu gosto sempre de fazer para os nossos convidados aí. Que é assim, teve algum dia que você acordou... Porque a gente sabe que, assim, uma trajetória muito bacana que você tem, né? De sucesso. A gente sabe que o percurso é difícil, né? Algum dia se acordou e se deu conta, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Quer dizer, podia ter virado dentista, advogado, sei lá o quê. Fui me meter nessa área de logística. Já aconteceu isso com você, não? Não, não. Não, porque... É o que eu falei para você. Quando eu vi esse colega falando inglês a primeira vez e quando eu fui no navio e vi a interação com o comandante, o imediato, o chefe de máquinas, enfim. Aquilo me deixou tão, assim, empolgado. Só para vocês terem uma ideia, né? Como essas coisas são interessantes, né? Quando eu tinha... A G2L, ela faz parte do mesmo grupo econômico da Gerdau, né? Embora a gente tenha outros muitos clientes. A gente tem uma carteira aí de mais de 50 clientes, né? Além da Gerdau. Então, quando eu trabalhava na Cranston, né? Na Cranston, que é a primeira agência de navegação que eu trabalhei. A Cranston entrou num projeto de qualidade total. Que era já o professor Falcone, mas ele ainda não tinha o nome que tem hoje. Então, não sei se alguém aqui do grupo Falcone vai ouvir e depois vai levar essa história para ele. Vamos ver se ele vai lembrar, né? E aí, dentro desse processo de qualidade total, houve um... A Cranston contratou, que chamava os professores de Minas. Aí você deve ter ouvido já falar isso, né, Rodrigo? E aí a Cranston entrou, então, no programa de qualidade total. E aí nós fomos ver uma palestra. E nessa palestra era o doutor Jorge Gerdau, né? Então, essa é uma coincidência da vida, assim. Então, eu não imaginava que um dia fosse trabalhar no mesmo grupo e tudo mais. Mas falando especificamente de logística, né? Então, tem essa coincidência lá quando eu tinha 16, 17 anos. E a logística, eu nunca acordei e disse, não, eu queria ter feito outra coisa. Porque é fascinante, né? Você precisa realmente se divertir. E o mais legal é ver o desenvolvimento das pessoas. Marcos, se você perguntar assim, o que você tem mais orgulho? O cara é encontrar um cara na Intermodal que hoje é dono de uma empresa, sabe? E eles nem percebem, assim, eu não falo, né? Mas aí é almoçar com o Eduardo, que hoje é Cicciou de uma empresa. E, pô, num almoço ele me falou que queria aplicar pra uma posição que eu tinha aberto e tal. E o cara hoje é Cicciou aí de um grande terminal, de um grande grupo, né? Então, assim, quando eu vejo essas coisas, sabe? De como as pessoas se desenvolveram passando pela nossa gestão e por tudo aquilo que eu aprendi, por tudo aquilo que eu acredito, e levando isso a sério e acreditando em mim, ah, isso não tem preço, né? Então, como é que eu poderia fazer outra coisa? Eu não sei, poderia salvar vidas, mas eu acho que eu não nasci pra isso. Eu acho que eu nasci de fato, né? E é isso, eu acho que essa é a minha missão, é isso que eu acredito, de inspirar as pessoas, né? Com muita seriedade, porque a gente precisa de disciplina, precisa de formalidade. Mas é ver que as pessoas levam isso a sério e se desenvolvem, e aí elas vão trilhando a carreira delas. Muito bacana isso. Eu fico, de fato, feliz e até emocionado, né? Porque é algo que a gente trabalha pra chegar no final do dia e dizer, poxa, valeu a pena. Bacana. E, bom, a outra pergunta é isso, né? Assim, teve algum dia que te deu mais satisfação, algum dia em específico ou não? Isso acontece quando você vê essas pessoas evoluindo, como é que é? Assim, no dia a dia, no dia a dia, isso é legal, né? De você ver as pessoas evoluindo, isso que me alimenta. Mas tem uma situação que aconteceu comigo que foi o dia que eu me senti mais realizado profissionalmente, assim. E vocês vão achar que, assim, é uma história, né? Na verdade, é uma história. Olha, eu tava em São Francisco do Sul, né? Pela MERSC, e aí tocou o meu celular, e o pessoal dizendo, olha, o chefe de máquinas passou mal a bordo. E eu tinha saído de bordo, assim, fazia cinco minutos. O chefe de máquinas passou mal, a ambulância já tá a caminho. E São Francisco do Sul é uma cidade pequena, então tudo lá é muito rápido, né? E aí, quando eu cheguei no navio, ele já tava na ambulância, e eu segui, literalmente, a ambulância. E nós levamos ele, ele fez um primeiro exame no Hospital de São Francisco. Eu vou resumir aqui a história, né? A gente levou ele pra Joinville. E lá eu tive que, primeiro, dar a notícia, né? De que ele tava, ele tinha tido um infarto, e que ele teria que fazer uma cirurgia, né? E de urgência. E até foi uma coisa interessante, porque eu falando inglês com ele, só que ele era alemão, né? E aí, todo mundo lá em Joinville, você sabe disso, não é, Rodrigo? Fala alemão. E aí, o pessoal, quando percebeu, assim, eu gaúcho, recém-chegado. Na realidade, eu sabia, mas eu não me dei conta. E aí, o pessoal, não, deixa que a gente assume aqui a conversa com ele e tal. E aí, ele fez a cirurgia e tal, e ele ficou um período internado, e eu ia visitá-lo. Eventualmente, ia com a minha família, pra ele se sentir um pouco melhor, aí ele falava do neto e tudo mais. E aí, o tempo passou, né? Passaram esses alguns meses, e um dia eu recebo na minha residência, né? Uma carta do neto dele, dizendo que eu era o anjo do avô, aquelas coisas todas. Então, assim, esse dia foi o dia mais feliz da minha vida, né? E é uma história que eu acho que eu vou contar sempre. E vocês fizeram, inclusive, eu me lembrar, fazia tempo que eu não lembrava dela. Bacana. Bom, Marlos, então agora a gente vai pra um quadro que a gente chama aqui de Dicas e Impressões. Onde você pode deixar algumas dicas aí pra quem tá nos ouvindo, tá? Ok. Primeira dica, eu queria que você deixasse aí, dica de um livro. Tem algum livro em especial aí? Ah, alguns, né? Falar de um só, mas assim, o de cabeceira é o Manual do Seou, do Josh Kaufman. Acho que ele é um livro de consulta, né? Eu gosto muito do Reinventing Organizations. Que é uma forma de pensar as empresas de forma mais ágil. Que é do Frederic Lalux. E eu tô lendo agora a autobiografia do André Agassi. Que é muito interessante. Não terminei ainda. Mas é muito interessante. Essa eu já li. Acho que esses livros... Essa eu já li. E aí tem outros, né? Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Enfim, tem... Mas eu gosto muito de livros de negócios e de biografias ou de ficção. Eu gosto sempre de estar lendo aí dois livros ao mesmo tempo. Bacana. Tem alguma personalidade que te influenciou? Tem. É o Simon Sinek. Quando ele fala de propósito. Eu acho que tudo começa com o propósito. Tanto nós, qual é o nosso propósito, quanto das empresas. Acho que tudo começa pelo propósito. E o Simon Sinek teve essa habilidade de explicar isso. Então vale a pena ir buscar no YouTube. Porque é muito, muito interessante. E eu sigo ele e ele fala outra coisa que eu acho que ele fala também muito bem. Que ele diz que os negócios são feitos por pessoas. As negociações são feitas por pessoas. Então ele resume dizendo que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Legal. Muito bom. Tem uma frase que você leva pra tua vida? Curtíssima. Mas eu gosto de passar pro meu time. We play to win. Então nós jogamos pra ganhar. Isso aí. Temos que ganhar sempre. Legal. E um conselho pra quem tá começando e tá querendo se desenvolver aí na área. O que você pode deixar de conselho aí? Eu vou dar o conselho daquilo que funcionou pra mim. Então, aquilo que eu vivi. Eu acho que a gente tem que estudar e trabalhar sempre que for possível, ao mesmo tempo. Então estudar é importante. Trabalhar também é importante. Quando você faz isso ao mesmo tempo, você ganha uma casca muito grande. Você ganha experiência de vida. Você aprende muito cedo a lidar com o seu próprio dinheiro. Então eu acho que trabalhar e estudar ao mesmo tempo é algo muito importante. Foi muito importante pra mim. Me ajudou muito a ter senso de responsabilidade e tudo mais. Então esse é o conselho que eu deixo pras pessoas. E além disso, falar um outro idioma. Se possível, idiomas. Mas se não for possível, idiomas. Eu acho que inglês. Até porque é uma língua acessível. Não é difícil de aprender. Eu acho que hoje em dia o mandarim também seria muito interessante. Eu acho que se eu fosse mais jovem, eu certamente ia buscar falar mandarim. Legal. Rodrigão, mais uma aula, né? Boa. Belo bate-papo. Foi muito bom. Obrigado pela tua presença aqui de novo. Eu agradeço de novo. Obrigado também. Marlos, obrigado. Imagina. Parabéns pela tua história. Sei que você tem muito ainda pra construir. Mas é muito legal ver o menino que saiu lá. Do Rio Grande, né? Fazer essa carreira que você fez. Realmente impressionante. Então parabéns por tudo que você já construiu. Imagina. E obrigado de novo por ter aceito o nosso convite. Imagina. Eu que agradeço vocês. O importante não é onde a gente chegou, é de onde nós saímos. Lá que está a nossa essência. Então a gente tem que continuar trabalhando sempre sério, respeitando as pessoas. Então um prazer muito grande. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E na próxima estaremos aqui se vocês me convidarem. Claro, sem dúvida. Vamos nos encontrar outras vezes aí. Bom pessoal, então esse foi mais um episódio do NS TechCast. Espero que vocês tenham aproveitado. E a gente espera que vocês assistam os outros episódios. Até a próxima.